Bom, a internet ainda é um território sem muito controle e ainda preocupa muito os pais, viu? As novas gerações têm se interessado cada vez mais por jogos online e alguns acabam passando dos limites. No último fim de semana, uma criança morreu vítima de um desses jogos. Um universo paralelo, muitas vezes conhecido apenas pelas crianças e pelos jovens, que passam grande parte do dia em frente às telas de computadores. Mas qual o limite dos jogos e brincadeiras virtuais? Essa é uma pergunta que muitos pais ainda se fazem. Nós viemos a uma escola conversar com crianças e adolescentes para saber um pouco mais da relação deles e dos pais com esses jogos online. Ela vê os jogos que eu tenho, ela tem jogos que eu gosto, assim, que é de comprar, ela vê primeiro. Dependendo do jogo, ela fala que não, porque é muito perigoso às vezes. Querem ver como que são os jogos, como que joga, tudo certinho para não ter problema com jogos. Você já teve algum problema antes por conta disso? Não, eu sempre mostro tudo para eles, eu deixo ele bem por dentro desses assuntos. Você não acha perigoso esse tipo de jogo? Ah, eu acho muito, né? Porque se a pessoa ficar brincando dessas coisas, eu acho que não é bom. A Aline controla cada passo da filha na internet. Ela não proíbe nada, mas sabe exatamente qual o conteúdo acessado no computador. No computador tem um aplicativo que você aciona e que todas as páginas que eles acessam faz um backup no final do dia e vai enviado tudo o seu e-mail. Nada é bloqueado, nenhuma página é bloqueada, são todas abertas, mas eu monitoro tudo o que eles acessam. Eu monitoro porque a gente quer ficar sabendo, né? As pessoas que eles conversam, sobre o que que conversa. A filha de 11 anos até que não acha ruim, não. Eu acho normal porque eu conto todos os meus segredos para ela e tudo que eu falo que eu escondo dela, ela fica sabendo pelo computador. E segundo especialistas, proibir realmente não é a melhor solução, mas os pais devem sim ficar atentos. O caso da morte por enforcamento de um adolescente de 13 anos em São Vicente, no litoral paulista, deixou muita gente preocupada. No início de outubro, ao participar de um jogo de desafio transmitido pela internet, o garoto e outros jogadores tinham como objetivo provocar asfixia até desmaiar. Mas a brincadeira teve um final trágico. O menino chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital. Normalmente, uma criança quando extrapola uma situação que vem vinculada ao jogo, quando ela extrapola é porque ela provavelmente já vivia uma situação de conflito. Não adianta proibir, porque o mundo deles é esse, senão a criança vai perder o diálogo, vai perder os amigos, vai perder esse momento rico de viver a adolescência, a pré-adolescência. Não dá para fugir dessa situação. Ainda segundo a psicóloga, é sim possível que os jogos sejam praticados de forma positiva. A criança supera alguns de seus medos através de joguinhos, de determinados jogos. Todo jogo apresenta um problema. E o problema, você tem que buscar a solução. Aí quando você abre para a busca de solução, você está trabalhando o cérebro. Esses jogos de parceiros, é muito interessante, porque de repente você pai, você mãe, pode ser o parceiro do filho no jogo. E dialogue com ele, mostre para ele os caminhos, brinque com ele. Vamos fazer com que a criança sinta que você é um parceiro dele nessa brincadeira também, como você é no futebol, no pingue-pongue ou em outras situações gostosas também.